Um garoto teve o celular roubado em plena luz do dia no bairro Planalto Verde, zona oeste de Ribeirão. Nas imagens é possível ver quando o ladrão chega e pede o aparelho. A vítima se nega a entregar o celular e eles entram numa discussão. Mas logo depois o ladrão foge com o celular, enquanto o menino desesperado pede ajuda para os vizinhos. A polícia foi acionada, mas o criminoso não foi detido.